Chegamos aqui agora no fim do mundo literalmente, né? Porque de Ushuaia pra cá, da cidade de Ushuaia pra cá, é em torno de 20 quilômetros. E a partir daqui você não passa mais de carro, nem que você queira, né? Não tem como você passar. Então pra gente aí que tá fazendo essa jornada aí, é uma emoção muito grande. Até porque a gente tá vindo de Fortaleza por terra, né? E chegar aqui nesse lugar é realmente um privilégio. Acho que todos os nossos componentes aí do grupo, da equipe, né? Se sentiram muito felizes em estar aqui hoje. E se algum dia algum de vocês fizer essa jornada, não pode deixar de vir aqui a esse lugarzinho que a gente tá. Daqui pra frente só é por água, né? Só de navio ou avião até o polo. Então chegar aqui realmente é um prazer muito grande. E obrigado a vocês aí que estão acompanhando a gente aí todos os dias nas postagens aí que a gente tá fazendo ao longo da viagem. Valeu! Tchau! 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 Tchau!